Pippa Middleton batiza filha mais nova Cati e Williamar com presença. A irmã da duquesa de Câmbritos, Pippa Middleton, batizou a filha mais nova, Rose. Com sete meses, esta semana, a bebê foi batizada na igreja local da sua aldeia em Berkshire. Foi avançado pelo Daily Mail que os duques de Câmbritos, príncipe William e Cati Middleton, marcaram presença no batizado, o príncipe William e Cati assistiram ambos ao serviço, informou uma fonte ao jornal. Além de Rose, com sete meses, Pippa Middleton, de 39 anos, e o marido, James Matthews. De 47 anos tem mais dois filhos, Arthur, de 4 anos, e Grace, que completa 3 anos ainda este mês. Rose é a sexta neta de Cary e Mike Middleton, e prima do príncipe George, da princesa Charlotte e do príncipe Louise. De realçar que, ao que se sabe, a filha mais nova de príncipe Harry e Meghan Markle, Lilibet, nascida na Califórnia, ainda não foi batizada, apesar de completar dois anos em junho. Tchau. Tchau.